Faz tanto frio aqui em Joaçaba que a água aqui nesse local congelou. Agora já está dando uma descongelada, mas olha só. Olha só o nível do congelamento. Olha isso. Congelou e congelou bastante. Tem que bater um pouquinho mais para ela descongelar. Congelou mesmo. Olha só. Olha aqui o gelo. Congelado. Fez muito frio nessa madrugada. Está aqui o gelo. Água congelada por causa do frio que fez na madrugada aqui em Joaçaba.